Advogados e advogadas do Maranhão, meu nome é Mozar Baldez, eu sou presidente do Sama e pré-candidato às eleições da UAB 2018. Tramita lá em Brasília, na Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, um projeto de lei 6689-2013 de relatoria do deputado federal Cabo Sabino, lá do Xerá. Eu já entrei em contato com o advogado doutor Luiz Antônio Rima para que ele peça ao deputado que coloque em votação, porque esse projeto trata da aprovação do piso salarial do advogado do Brasil. E para acabar de uma vez por todas com essa escravidão, que todos são submetidos, não só aqui como no Brasil, eu peço a todos vocês que entrem em contato via gabinete ou mandem e-mails, correspondências, para que o deputado coloque imediatamente esse projeto de votação para que ele possa ir ao Senado e à sessão presidencial. Grande abraço.